Tu não gostasse, hein? Comprei na cidade, hein? E fiz a minha luta, então eu tô achando o máximo. Ana, gravando. Redes sociais, celular, buzina de trânsito, aquele filme ótimo, passando na televisão, cachorro latindo. Quando você não está com foco, foco, foco nos estudos, qualquer coisa pode acabar com a concentração de um estudante dedicado. Mas hoje você vai descobrir soluções definitivas pra tirar de vez essa pedra do seu sapato. Dica número 1. Quem foi que disse que você precisa passar horas arrumando seu ambiente de estudo antes de sentar a bunda na cadeira? É só fazer um checklist rápido e ver se está tudo ao seu alcance. Meu óculos, meu óculos. Cadê meu óculos? Ninguém sai. Dica número 2. Tranque a porta do seu quarto. Se você vai assistir uma aula e não quer ser interrompido, faça as pessoas entenderem que é proibido entrar no seu território. Dica número 3. Desligue o seu celular. Poucas pessoas sabem, mas existe uma funcionalidade no seu aparelho que anula os efeitos das redes sociais, das ligações e dos e-mails. Eu costumo chamar de Paz na Terra. Ana, gravando. Dica número 4. As caixas de som do seu computador podem ser maravilhosas, mas nada substitui os fones de ouvido. Dica número 4. Quinta e última dica. Escolha os melhores professores. Se é pra se dedicar mesmo, o ideal é que você escolha um curso que vai atender as suas expectativas. Com a boa didática e todas as dicas de hoje, você vai aumentar 100% a sua produtividade. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.